Agora, o que a enxaqueca provoca no cérebro, doutor? A enxaqueca, até muito pouco tempo atrás, pensava-se que era só uma alteração vascular. Como assim? O cérebro tem a capacidade de dilatar as artérias ou fazer uma vasoconstrição nas suas artérias, contrair. E achava-se que a enxaqueca era só um erro do metabolismo ao dilatar e contrair as artérias. Hoje, nós sabemos que há uma alteração neural, ou seja, no nervo, no neurônio, de quem tem predisposição a ter enxaqueca. Então, mediante alguns estímulos externos que a gente vai comentar, o paciente desencadeia um mecanismo. O mecanismo, inclusive, foi descoberto por um neurofisiologista brasileiro, que a gente chama de depressão alastrante de leão. Então, há um processo aqui atrás, que começa no nervo trigênio, que inicia um gatilho e os neurônios vão se despolarizando, causando todos os sintomas da enxaqueca. Entre eles, a dor de cabeça. Mas lembrar que há outros sintomas que muita gente não correlaciona com a enxaqueca. Fala pra gente desses sintomas, então, doutor, porque eu acho que isso vai, de repente, ajudar o nosso telespectador a compreender. Se ele tem só uma dor de cabeça constante, porque tem gente também, doutor, que tem dor de cabeça todos os dias, mas não chega a ser uma enxaqueca, porque não tá ouvindo, de repente, o seu corpo funcionar. Fala pra gente desses sintomas da enxaqueca. Você sabe, Pedro, que é muito comum a gente falar, a gente ouviu o paciente falando, olha, eu tive dor de cabeça, mas dessa vez não foi a crise da enxaqueca, não. Porque eles consideram a crise da enxaqueca o quê? Uma dor de cabeça, que na grande maioria das vezes é de um lado só, que pulsa, lateja, parece um coração dentro da cabeça, que luz incomoda, que barulho incomoda, que atividade física incomoda, que dá vontade de vomitar. Esse é o padrão da enxaqueca quando tá forte. Mas a enxaqueca também dói de outra forma. A enxaqueca pode doer dos dois lados, pode haver uma dor de cabeça mais em aperto, mais uma pressão. Então, o que eu vou diferenciar pra saber se aquilo realmente é um processo de enxaqueca ou uma dor de cabeça simples, perdão? São os sintomas associados, como por exemplo, o paciente que tem enxaqueca, ele não tem só o momento da crise. Dias antes das crises de enxaqueca, ele altera o seu humor, a paciente fica irritada ou o paciente fica irritado, o paciente fica esquecido, altera a memória do paciente, o paciente fica com avidez por alguns alimentos, como principalmente doces, vontade de comer doces, o paciente fica mais triste, o paciente fica mais sonolento, mas existem também outras alterações em outros sistemas, como por exemplo, sistema gastrointestinal. A enxaqueca causa constipação, dificuldades no banheiro. Ela pode alternar constipação com diarreia, eu posso ter dor abdominal, apenas dor abdominal e náuseas, sem dor de cabeça. Eu posso ter simplesmente alteração do sono, isso mesmo, quem tem enxaqueca pode ter só alteração do sono, que é uma insônia, o que tipo de insônia? É uma insônia que o paciente até dorme, mas ele fica acordando a noite inteira. O paciente tem mais tendência à ansiedade, o paciente tem mais tendência ao quadro depressivo, alterações visuais e por aí vai. Tá, então a gente viu que é um quadro bastante mais amplo, né? Agora, será que a gente consegue descobrir a causa da enxaqueca, doutor? Eu lembro de sempre ouvir minha mãe, desde menina, falando que é super importante compreender como é que funciona o corpo. Eu me lembro de muitas e muitas vezes ela ter falado assim, olha, eu tô me sentindo assim porque eu fiz tal coisa, porque eu comi ou porque eu não dormi. Como é que a gente descobre a causa da enxaqueca de cada pessoa? É isso. A gente sabe assim, quando a gente fala de causa propriamente dito, a gente tá falando de uma doença genética, né? Então, eu tenho um gene que foi passado aí ou por mãe ou por pai. Não necessariamente a mãe ou o pai precisam ter a enxaqueca, mas eles podem ter trazido esse gene. E quando eu tenho o gene, mediante esse gene, é um gene que hoje é conhecido, a gente chama de MTHFR, pra quem não sabe. E mediante o MTHFR, o paciente pode, diante de gatilhos ambientais, iniciador. Que gatilho ambiental? Geralmente, a grande maioria das vezes, a gente fala que começa pelo abdômen, pelo intestino, ou seja, alimentação. E aí, quando eu tô falando de alimentação, eu tô falando não só de tipos de alimentos, mas eu tô falando da quantidade de vezes que você se alimenta por dia. Paciente com enxaqueca não pode ter jejum superior a 4 horas por dia. Então, aqueles esquemas de, inclusive, dieta muito famosa, assim, de jejum intermitente, isso tá contraindicado pro paciente com enxaqueca. Alguns tipos de alimento, como, por exemplo, cafeína, isso aí muito comumente causa enxaqueca. E é bom que a gente lembre, cafeína não tem só no café. Chá verde tem cafeína, chá preto tem cafeína, os energéticos têm cafeína. O chocolate, né, que o povo tanto gosta, chocolate é um veneno pra quem tem enxaqueca. Algumas frutas também, frutas, principalmente frutas cítricas, alimentos muito condimentados, carnes processadas, uma coisa que muita gente não sabe, mas é um grande vilão da enxaqueca, o adoçante, né, o aspartame e a sucralose, né, o glutamato monossódico que tem ali no shoyu, que tem em algumas comidas orientais, isso são gatilhos alimentares. Mas não é só isso. A ansiedade, o estresse, a falta de um sono, de um descanso adequado, a falta de ingestão de água, a falta de exercício físico, sedentarismo é um fator de risco pra enxaqueca. O que eu digo, Teru, hoje é que a enxaqueca é como se fosse um alarme do teu organismo. Ela vai suar quando a tua qualidade de vida estiver inadequada. Então não vai ser um fator só, um gatilho, e sim uma soma de gatilhos que vai chegar a levar a crise de enxaqueca. Olha, gente, muito legal. Pode falar, doutor. Importante dizer que apesar de ter todos esses que eu falei, existe a questão pessoal. Então, às vezes, tem um indivíduo que ele tem um fator gatilho que só ele tem. Por isso é importante a gente aprender a conhecer os seus gatilhos.